Tem uma fone que levou na mão pro alto Viu com fone que fica com todos os ritmos Vai ter que dançar Eu quero que Vou desafiar o certo Você diz que sabe dançar Você diz que sabe mexer Vai ter que me provar Eu vou gravar o primeiro Você diz que não Virar a palavra é a rainha Eu vou desafiar o certo Você diz que sabe Você diz que sabe Vai ter que me provar Vai, 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 vai Eu vou desafiar o certo Vai, Julia! E vai continuar a noite aqui Feliz bebendo todas e curtindo E vem assim Skor, skor, skor Do que é, do que é? Como é que foi esse show pra você, Lecha? É maravilhoso isso aqui, né? Eu amo Ribeirão, Ribeirão é incrível Eu tenho um carinho muito grande aqui pro Club Clube, Clube já tem vários momentos especiais já na minha vida E tá aqui mais uma vez Pelo terceiro ano É melhor ainda E os fãs? Cantaram todas? Graças a Deus Tamo trabalhando pra isso Eu tenho uma equipe incrível Que faz essa divulgação comigo Que é a Top 3 Eu sempre tô aqui também com a Clube Os Pizani são meus amigos E a gente sempre tocando a música aí Vindo aqui em Ribeirão Um beijo pra vocês Ano que vem espero vocês Aqui na Clube Um beijo pra vocês